Desonrei No dreadlock desonrei, eu julguei E esse tribunal não cabe a mim E isso evoluiu dentro de mim O grande juiz vê Desculpe meu diá Perdão, mas não ouvi direito Fui fraco, pois pra mim perfeito é Só tu, oh pai Quero ser Merecedor do vosso reino Quero ser Escravo do amor verdadeiro E diante da face do medo eu vou Vou sim me libertar Tudo há de bom nessa vida Você caminha e respire Sempre anda a se mal dizer Porque rapaz Tudo há de bom nessa vida Você caminha e respire Nunca para pra agradecer Tudo há de bom nessa vida Você enxerga Você enxerga a luz do dia Saiba tirar De todos os momentos ruins Uma lição E o que passou, passou Se foi O tempo hoje é quem vai dizer O que é melhor pra você O que é melhor pra você E qual caminho trilha Escolha o certo e honre a vida Que Deus te deu E olhe pro do irmão Como se fosse o seu Nós estamos aqui Nós estamos aqui pra cumprir A missão Louvar e servir Quero ser Merecedor do vosso reino Quero ser Escravo do amor verdadeiro E diante da face do medo eu vou Vou sim me libertar Tudo há de bom nessa vida Você caminha e respire Sempre anda a se mal dizer Porque rapaz Tudo há de bom nessa vida Você tem aqui comigo E nunca para pra agradecer Se tudo há de bom Se tudo há de bom Se tudo há de bom Então Agradeça Obrigado 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 Meu Deus Tudo que tem me dado Obrigado 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 Obrigado